Uma produção Guga Patches Super Luvas e o Super Pijama Protetores das 13 Pedras do Poder Uma versão brasileira Airbat Rechers Super Luvas e o Super Pijama Estavam em sua base trabalhando Tentando Porém não podiam esperar Que os vilões atrapalhados Estavam invadindo sua base Para roubar as poderosas pedras do poder Um... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.